A paz do Senhor, queridos, tô vendo um bocado de crente, porque sair nesse frio, nessa chuva, aleluia, mas diga para seu irmão, papai vai te recompensar, ô glória, você não vai voltar de mãos vazias, Deus tem coisas grandes para colocar na tua mão, queridos, eu sei que eram três dias o pastor aqui conosco, mas aconteceu imprevisto e ele teve que viajar, por isso que eu permiti ele ir até quase 11 horas da noite ontem, porque foi demais, não é verdade? Mas eu permiti, porque a igreja tinha que ser abençoada, mas ele prometeu que ainda esse ano irá voltar, amém? Quem quer que ele volte? É uma bênção ele, né? Mas tem mais bênçãos chegando aí, agora vai ser só Deus, o Senhor está mandando aqui coisas poderosas, pelo que Deus tem para fazer aqui neste lugar, amém? Mas olhe para seu irmão e diga, mas Deus também quer usar você! Aleluia, mas quem estava aqui domingo pela manhã? Então lembra-se que eu preguei aqui sobre desatando, se libertando, se libertando da dependência emocional, foi isso? Pregamos sobre 1 Coríntios 2,9, o que é 1 Coríntios 2,9? Que olho não viu, ouvido não ouviu e coração humano nenhum sentiu, imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu falei sobre unção, então todos aqueles que amam a Deus, recebem uma unção, que é a capacitação para você viver o propósito de Deus, e quando você recebe essa unção, você também vai receber, através da unção, o que Deus preparou para você, que aqui para nós não é pequeno, é coisa grande. Quem me dera que todo mundo entendesse isso, porque o teu Deus é grande, que você é filho de Deus, agora para você viver o propósito, para você receber o sobrenatural de Deus, nós explicamos aqui domingo, que nós temos que nos desprender da dependência emocional com pessoas. Muitos não vivem o propósito de Deus, não vivem a plenitude, porque entrega a sua felicidade, a sua vida, na mão de outro. E hoje? E hoje, pastora, o que é que a senhora vai pregar? Eu vou pregar sobre o vírus que paralisa, que faz você também não viver o propósito, que faz você não crescer. Há a Bíblia de vocês aí em Provérbios. Continuamos no livro de Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 25. Esse vírus chama-se medo. O medo, diz assim a palavra. Provérbios 29 e 25. Quem encontrou, vamos ficando de pé para ler a palavra do Senhor. Quisera que todos aqui, nessa noite, Senhor, entendesse a profundidade do que vai ser pregado aqui. Pai, que o Senhor me ajude aqui a pregar tudo que está aqui no meu coração, para que o Teu povo seja abençoado, para que cadeias aqui, nessa noite, sejam quebradas. Que fortalezas sejam quebradas aqui, Pai, nas nossas vidas. Assim como o Senhor um dia trabalhou em mim, Pai. E aí eu pude avançar. E sei que eu vou viver o Teu propósito mais e mais a cada dia. Assim será. Com cada um que se encontra aqui, neste lugar. Em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. O medo humano sempre arma suas ciladas. Mas quem confia no Senhor vive em segurança. Eu gostaria que no 3 todo mundo repetisse isso na versão. Está errado o que botou na tela, viu? Provérbios 29 e 25. Vamos no 1, 2, 3. O medo humano. Toda a igreja. O medo humano sempre arma suas ciladas. Mas quem confia no Senhor vive em segurança. Podeis assentar. Podeis assentar. Podeis assentar. Querido, a pandemia do medo aos homens tem cada vez mais se alastrado. Ela contamina mais do que qualquer outro mal. E hoje, mais do que nunca, as pessoas vivem sobressaltadas neste mundo aí fora. E a Bíblia diz que o medo sempre vai ser uma armadilha. Sempre vai ter ciladas. As pessoas que sofrem desse vírus, sempre vai estar temendo ao homem. E quando eu digo temer ao homem, amados, não é só do homem sanguinário. Não é só de marginais, de assaltos. O que a Bíblia está falando aqui é de uma dependência que o ser humano tem de outro para viver. Quem está entendendo? Então, a Bíblia está falando que isso é uma cilada. Que uma hora ou outra, esta pessoa vai cair nesta cilada. Você não pode viver a sua vida temendo o próximo. Temendo aquilo que alguém possa fazer com você. Quando você deixa o medo te invadir, você sai do lugar que Deus preparou para você. Você foge deste lugar. É por isso que a Bíblia diz que o medo atrai. O que foi que Jó disse? Tudo que eu mais temia, me aconteceu. Porque o medo atrai. É por isso que o nosso relacionamento com Deus tem que ser em confiança. Mas, para ainda, em que sentido a pessoa que teme os homens faz mal a si mesma? Primeira coisa que nós temos que entender é que a pessoa que teme o homem ou o outro, ele vai sempre viver de opiniões dos outros. acaba vivendo a sua vida em prol do próximo. Quem está entendendo? Ao ponto de enganar, de manipular, para receber elogios ou aprovação que tanto quer. é o vírus, é o mal. É por isso que a gente vê tantos problemas dentro da igreja. Porque o homem que teme ao outro, ele muda de opinião, ele não tem opinião própria, ele altera suas convicções, joga para a plateia, vive em altos e baixos, ou seja, ele vive de acordo com a opinião dos outros. Ele sempre vai estar oscilando, sofre demais com comparações. Quem está aqui? Tende à vaidade, sempre corre o risco de cair em depressão, porque vive sempre baseado no que o outro, pensa a seu respeito. Quem está entendendo? O cara tem promessa de Deus. O cara sabe o que Deus tem na vida dele. se você não sabe ler a Bíblia. O cara sabe que existe um Deus poderoso que ama, porque a Bíblia diz que Deus amou tanto, 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 que deu o filho dele para morrer em nosso lugar. Então, nos tirou do lugar de tormento e de dor, mas o abençoado teme em ser contaminado com o medo do homem. Quem está compreendendo? Ah, pastora, mas eu não tenho medo de ninguém. Se você valoriza tanto a opinião de alguém sobre a sua vida, isso é medo. Você vive com medo de errar. Você vive no âmbito de necessidade, de elogios, de tapinha nas costas, e isso, quando não acontece, te faz sofrer, te faz paralisar. Quem está compreendendo? Eu estou continuando a falar sobre se livrando da dependência emocional. E muitos inconscientes estão amarrados com esse vírus, não conseguem sair deste lugar. Aleluia! Vem de muitas vezes seu caráter sempre querendo agradar alguém. Barateia suas crenças, suas convicções, e vive, irmão, nessa montanha russa. Porque quando eu tenho consciência de quem eu sou em Deus, a opinião do próximo não pode me afetar. Entre parênteses, aqui, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não estou dizendo com isso que você vai viver a sua vida dissolutamente. Ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero. Não é isso que eu estou dizendo. É uma convicção de quem você é em Deus, e quando você sabe de quem você é em Deus, você não depende de opinião de ninguém a seu respeito. Porque o importante é você saber quem é você em Deus. E quando você sabe, ninguém te segura, ninguém impede o propósito. ou glória. Diga para você, irmão, Deus preparou tudo para você ser feliz. Mas essa felicidade não é lateral, não é relacional. Espera aí, pastora, volto a dizer que uma vez você bem em Deus, sabendo quem é você, sabendo a sua identidade, você não vai depender da opinião de ninguém. ou seja, quando você sabe quem você é, aleluia, você vai ter para dar. Por que é que a Bíblia diz? Porque nós somos fonte, e fonte brota, fonte jorra. Aleluia, aleluia, e quando você é dependente emocional, você vira uma cisterna. e rachada. Entra até água, mas não fica. Porque está sempre dependendo de alguém para ser feliz. Está sempre precisando de alguém para te autoafirmar. Está sempre precisando ouvir. Você é o cara, você é a cara, você vai chegar lá, você é linda, você é lindo, você é você, que você passa. A Bíblia diz que você é e acabou. Sim ou não? Os doze espias enviados para a terra prometida por Moisés, exemplifica isso que eu estou acabando de dizer. O temor do homem ao homem, só dois dele, Josué e Caleb, tinham um Deus grande e poderoso, infinitamente maior que os guerreiros que se apresentaram a Lincaná. Mas os outros dez se enganaram pela vista, só conseguiram enxergar gigantes na terra, fazendo com que eles mesmos diante, para eles mesmos se achassem o quê? Gafanhotos. Então, muitos de nós são assim, me acham pequeno. Ô, meu filho, olha para cá. Você é importante, você é a menina dos olhos de Deus. Você é a justiça de Deus. Quando Deus fez os céus, fez a terra, fez as águas, fez o mar, ele disse, é muito bom. Mas quando Deus te criou, meu lindo, minha linda, disse o quê? É muito bom. Putuca teu irmão aí, você, é muito bom. Então, pare com essa dependência emocional. Eu vou agora relacionar alguns sintomas desse vírus. Primeiro desses sintomas é ansiedade. Sim ou não? O ansioso sempre vive preocupado com o que os outros pensam ao seu respeito. O ansioso sofre de angústias desnecessárias, imaginando a opinião popular das pessoas a seu respeito. O ansioso, ele tem medo de errar. O ansioso, ele já quer ver as coisas acontecerem, ele já quer ver as coisas prontas. Sim ou não? E quando as coisas não acontecem, paralisa. Aquieta teu coração, arranca esse mal da tua vida, aquieta-vos e saber que o Senhor é Deus. Segundo os sintomas de um dependente emocional, diga comigo, medo. E o medo paralisa a possibilidade de rejeição, a ridicularização, faz com que essas pessoas vivam com medo, medo de pregar o evangelho, às vezes você tem chamado, mas tem medo, sabe que Deus lhe chamou para isso, mas só em pensar, em pegar o microfone já treme todo. Sim ou não? Quantas pessoas, irmãos, tem medo de falar em público, sabe o que é? Dependência emocional. Às vezes tem resposta lá, o problema lá na infância. porque se eu tenho consciência de quem eu sou em Deus, eu não vou temer a opinião de ninguém. E quando a gente começa a pregar, a gente entende isso. Tem dia que a gente prega aqui cheio do fogo, cheio de glória, receba. Mas tem dia que a gente está pregando aqui que o céu parece que é de bronze. É o próprio Deus dizendo, você nunca vai depender de opinião de ninguém. E você sabe que naquele dia que a gente prega que parece que o céu é de bronze. Sempre Deus levanta alguém para dizer, naquele dia, pastor, aquela palavra mudou a minha vida. É o Senhor dizendo, viu que não é nada sobre você? Viu que não é nada sobre você? É sobre eu e você. E Deus permite para você não se sentir também, nem tanto, nem tão pouco. É viver no equilíbrio. Você tem que entender que você não pode viver a sua vida através de opiniões de pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Senão o medo vai te dominar. E muitos, por causa do medo, fogem de confrontos, que muitas vezes é necessário. O confronto para haver uma cura, para haver uma transformação. um confronto muitas vezes é necessário você até perder amizades. Muitas vezes o confronto vai fazer com que você saia do meio da popularidade. Quem disse que Deus quer que você seja popular? Vou dizer algo aqui, amado. Para você crescer em Deus, muitas vezes Deus vai afastar alguns. porque é Ele que une, é Ele que afasta. Deus não quer que você seja popular. Deus quer que você seja o filho de Deus, seja uma tocha na mão dEle, seja a luz deste mundo. E quando nós somos luz deste mundo, meu filho, doa quem doei. Falei a verdade. porque uma palavra dita hoje para confrontar alguém vai livrar ela da morte amanhã. E não se preocupe. Agora, peraí, peraí, peraí. Quando eu sou cheio de amor, eu falo a verdade sem vir. Porque tem muita gente aí que eu sou sincero e essa sinceridade vive matando os outros. É porque eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Você precisa se converter. Porque quando nós temos amor de Deus no nosso coração, a gente confronta mas em amor. Quem está entendendo? Aleluia. Então, não tenha medo de perder status. Não tenha medo de perder alguma amizade. Seja destemido. você não depende desta amizade. Importa mais agradar a Deus do que a homens. Eu estou falando sobre ser livre emocionalmente. Quem está aqui? Terceiro vírus. Diga comigo comigo. Vai dar. Vai dar. A preocupação demasiada com a aparência faz com que a pessoa muitas vezes gaste muito dinheiro, muita energia para tentar atrair ou mostrar alguma coisa a alguém e muitas vezes aquilo que você não é. eu não estou dizendo você mulher vai andar desleixada até porque eu sou eu gosto de me cuidar e mulher aqui para nós foi feita para andar bonita por isso que a Bíblia diz que mulher é a coroa e aqui para nós homem também homem não é porque você é homem não tem que viver desleixado não seja bonito seja cheiroso seja requintado mas está falando da vaidade é exagero para tentar agradar quem quer que ser e nunca se viu um período olha para cá como que nós estamos enfrentando porque porque o ser humano hoje está vivendo muito de aparência mulheres doentes porque vivem observando na internet beleza exterior e existe uma competição oh bonita deixa eu te dizer uma coisa o que Deus tem para você aleluia é independente de vaidade é independente de corpo perfeito é independente de um rosto bonito o que Deus preparou para você é excepcional cadê os solteiros aqui levante a mão e diga receba quem crê comigo não se preocupe com a história porque a ação da gravidade já está acontecendo fica tranquilo o que você pode fazer faça vai malhar vai para a academia para retardar mais um negócio oh glória aleluia feche mais a boca procure fazer a sua parte que é assim tem mulheres que dizem eu sou de Deus Deus vai fazer assim mesmo a barriga está deixando a mão tudo está caindo e quer que Deus e quer que Deus faça o sobrenatural peraí meu filho o que você pode fazer Deus não vai fazer é uma história mas eu não tenho dinheiro para ir para a academia vai andar na orla vai correr na orla que o efeito é e fecha a boca você vai fazer a sua parte aí papai do céu estou vendo ela se esforçando estou vendo ela se esforçando vou preparar aleluia o que foi que Noemi disse a Ruth vá como você tiver vá de qualquer maneira então minha filha tome o banho vista a mulher a sua melhor roupa minha filha oh pitia meus cabelos bota um batonzinho está escrito isso na bíblia não mas eu estou aqui ajudando ajuda aí o negócio porque a aparência conta aleluia e deixe o resto com o papai aí ó vai ela toda cheirosa toda arrumada toda bonitona e aí papai ô glória faça a sua parte amém até porque Deus permite algumas situações para você cuidar da sua saúde sim ou não fica homens me olhando você também homem vai cuidar da sua saúde vai emagrecer um pouquinho é só a mulher não fica os homens ai se eu tivesse um dinheiro para fazer uma cirurgia uma cirurgia um lipo precisa não amor faça a sua parte e Deus vai fazer a dele aleluia muitas vezes a bênção ainda não aconteceu é papai dizendo se acontecer aí o negócio vai ser pior já viu mulheres eu casei agora eu vou me jogar para com isso rapaz a bíblia diz que a mulher sabe edifica quando eu também me preocupo com a minha aparência para o meu esposo chegar e me encontrar bonita eu estou sendo prudente eu estou sendo sábia quem está entendendo não é porque o cara é crente que você tem que se jogar não rapaz vigia o cara é crente mas não é santão santarrão não é anjo é homem e homem gosta de ver coisa bonita sim ou não tira essa vaidade tira esse desejo de competição porque mulheres dizem que mulher se arruma para outra não é para homem não diz que a mulher se enfeita para outra para as outras olhares sinta inveja mas mulher de Deus não sente inveja o câncer da vaidade o vírus terceiro né ira e mágoa porque quando eu dependo de aplauso do próximo e não recebo elogio o que é que entra ira e mágoa pastor não me vê não me valoriza sim ou não dependência emocional sempre está precisando de um elogio você não precisa de elogio mas pastor é bom ok é bom receber elogio mas não dependa disso muito pelo contrário quando você entende quem é você vai ser as críticas construtivas que vai fazer você avançar e crescer então tira esse ressentimento do teu coração pare de achar que a sua vida ainda não não deslanchou por causa do homem o homem não pode fazer nada por você porque porque Deus já preparou está tudo pronto não eu vou mudar de igreja porque a pastora não me valoriza dependência emocional dependência emocional sim ou não eu não preciso de reconhecimento nem aprovação de ninguém ninguém precisa me dizer o que eu mereço então quando não fazem isso eu vou sentir raiva e mágoa porque eu vivo a minha vida tudo na dependência do homem medo do homem quinto comparação muitos vivem os altos e baixos conforme sua performance em relação a outros em termos de notas competições posse salário ah porque o outro ganha mais do que eu ah porque o outro tem mais do que eu para de se comparar com os outros aleluia e isso é muito sutil irmãos às vezes a própria criança outro dia minha neta com 10 anos vó por que isso e falou vó ei pare nunca olhe para aquilo que você não tem olhe e seja grato pelo que você tem porque muitos não tem o que você tem é verdade saia deste lugar porque este vírus é sutil entenda que Deus usa cada um de uma maneira não é porque você está vendo o seu irmão pregar de um jeito ou eu pregar de um jeito não eu tenho que pregar igual não do seu gentil mesmo como Deus lhe chamou você é especial para o reino não queira competir nem se comparar com ninguém quem está entendendo deixa eu te dizer algo nunca esqueça disso Deus não erra e Deus fez você desse jeitinho peculiar é nesse jeitinho que você vai ter sucesso é nesse jeitinho que você vai viver o sobrenatural de Deus amém amém então pare de viver se comparando comparação quase sempre culmina em orgulho quando é que eu tenho esse orgulho que é quando eu acho que me sair melhor do que os outros tem aqueles que se ilude tem dia que Deus usa e acha que é ele lembra de um pregador que chegou na igreja viu a igreja lotada e disse sem mim aqui nada ia acontecer aí ele sobe cheio de arrogância quando chegou lá que abriu a bíblia e não foi para lugar nenhum e ele se envergonhou desceu aí Deus usou um profeta disse se você tivesse subido nesse altar como você está descendo o resultado teria sido diferente não é nada sobre você diga para o seu irmão diga para ele nunca esquecer isso não é nada sobre você é sobre ele em você aleluia você pode dar glória a Deus quer ver outro inveja que é quando eu não acho certo que a outra pessoa tem e eu não já falei muito cuidado com esse vírus da inveja irmãos a bíblia manda a gente se alegrar com os que se alegrem você conhece uma amizade não é no momento da dor não é no momento da vitória você vai saber quem é seu amigo ou quem não é é quando você tem uma grande vitória aí você vai ver quem é o seu amigo sim ou não e outra coisa é desânimo quando a vida parece injusta e os outros me superam quando eu começo a olhar mais a vida dos outros eu paraliso eu desanimo porque eu vivo uma vida simples de competição quem está entendendo aquilo ali tem o poder de me desanimar ei querido Jesus nos alertou no mundo tereis aflições e muitas vezes essas aflições é ver o seu próximo sempre prosperando enquanto sua vez não chega então se alegra no senhor com a vitória do teu próximo e nunca duvide que você tem um pai que cuida de você sim sim ou não estou correndo que eu quero pegar tudo outra diga comigo legalismo preste atenção legalismo não significa manter o alto padrão bíblico de santidade que Deus requer mas estabelecer regras de avaliação do desempenho humano baseado nas opiniões de outros e não conforme a vontade de Deus quem está aqui tem gente que tem um legalismo ele se acha mais santo do que os outros ei só em você se achar mais santo mais perfeito você já está no chão já está caído porque quando eu estou em Cristo eu reconheço que não é nada sobre mim eu reconheço que eu sou pecador eu reconheço que é a mão do Senhor que me sustenta tu com seu irmão digo cuidado com legalismo cuidado com a máscara adorada da hipocrisia que é a doença do coração de muitos amém vamos para o próximo bajulação as pessoas famintas por elogios aprendem a manipular as outras pessoas sabe como é que essas pessoas manipulam as outras pessoas sempre está querendo fazer algo porque o intuito dela é receber elogios então ela bajula em outras versões puxa né são pessoas que precisam de elogios são precisam de autoafirmação estão sempre trocando o louvor de fazer para Deus com o favor dos homens sim ou não outra coisa perfeccionista nada contra a você gostar de fazer as coisas certas e é para fazer mas eu não estou falando daquela pessoa que se empenha para fazer o melhor eu estou falando dos perfeccionistas são aqueles que ele coloca isso dentro dele pela necessidade de estar sempre querendo mostrar que é perfeito você não é perfeito ninguém é perfeito então entenda isso não se cobre tanto você vai falhar você vai errar tudo normal porque você era humano sim ou não geralmente essas pessoas dependentes emocional sempre vai sofrer de desânimo e depressão pelo fato de ser impossível agradar o tempo todo ao próximo e Jesus querido agradou a todo mundo e você quer achar que vai agradar a todo mundo aprenda a sempre também ouvir não aprenda também sempre ouvir você errou e seja humilde de coração sim ou não agora relatei aqui rapidinho mas a parte B enquanto a parte A diz que o vírus do medo do homem aleluia vai armar ciladas e essas ciladas eu relacionei desânimo depressão angústia a parte B diz mas os que confiam no Senhor aleluia gozará de uma segurança o nosso relacionamento com Deus é através da confiança você não pode dizer que confia em Deus e viver também no medo não existe equilíbrio nesses dois ou você confia ou não confia então o que que a Bíblia diz que todos aqueles que confiam gozará de uma proteção vamos lá para Salmo 91 o que que Salmo 91 diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo oh Jesus bota aí minha filha descansará ou seja não vive ansioso não vive com medo de nada não vive temendo nada porque ele sabe que na presença de Deus há confiança olha o que diz o segundo versículo diz assim sobre o eterno sobre Deus esses que moram nesse lugar de proteção sempre estão o que diga comigo declarando falando falando o que ele é o meu refúgio aleluia ele é a minha fortaleza o meu Deus em que é o que deposito só uma parte só um pouquinho toda a minha confiança oh glória você conhece o salmo 91 baseado nessa confiança você anda de cabeça seguida continue aí meu filho aleluia ele te livra lá de que do inimigo ardiloso e da praga mortal ei muitos morreram aí de covid por causa de que por causa de falta de confiança em Deus o medo matou mais do que a própria doença sim ou não quantas pessoas ficaram dentro de casa aqui na igreja o pavô fiz reunião de líder não vamos decidir pastora pelo amor de Deus eu sou da área de saúde podem lhe processar pastora se a senhora abrir e fazer culto calma eu vou orar o que Deus me direcionar eu vou fazer fui orar papai disse o que? fecha nada porque é na hora da angústia é na hora que você que tem que demonstrar a sua fé em Deus ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugia a futuca seu irmão diga você não é desamparado você está guardado como um pintinho como a galinha guarda os pintinhos aleluia nenhum mal te sucederá nem praga alguma ó a sua fidelidade é escudo e armadura peraí ou seja está dizendo aqueles que confiam no Senhor que tem confiança no Senhor que sabe que ele é fiel vai aleluia ter um escudo e uma armadura pra que é que soldados usavam os escudos e armadura pra os dados não atingirem é assim nada atinge porque o que vem vem e agora aqui pra nós crente sofrendo por obra de macumba com medo de macumba chegou aqui ó tiveram a ousadia Deus ainda vai fazer trazer aqui na minha frente e confessar porque Deus é Deus entraram no fundo e fizeram aí botaram uma obra aí no fundo mas é muita ousadia do diabo mas isso é sinal que estamos incomodando o inferno porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto estão tentando te parar mas você está escondido debaixo das asas do Altíssimo e já foi falado ontem aqui Deus transforma maldição em é por isso que dentro da tua casa pode ter um que diz assim aí não vai dar pra nada aí não vai pra lugar nenhum aí não tem jeito aí o Senhor diz espera aí verás ó glória porque quando eu quero fazer um milagre eu faço um milagre a partir de que? da impossibilidade eu nunca esqueço um testemunho não sei porque Deus está me mandando falar isso aqui o irmão contou ele era amigo meu era profeta ele disse assim pastora eu não duvido mais do poder de Deus ele chegou lá me contando dentro da minha igreja pense que chegou um cara bem sucedido era um interior o cara foi morar lá nesse interior tinha Petrobras e era um mangangão da Petrobras o cara cheio de dinheiro foi transferido pra lá foi congregar lá na igreja aí chamou o pastor disse pastor eu quero casar o cara era viúvo e eu Deus me mostrou que a minha noiva está aqui dentro da sua igreja aí o pastor amém vamos orar meu filho aqui tem muitas varões e aí as mulheres todas só chegava nos quinze na igreja mas tinha uma irmã e disse a pastora a mais feinha mãe de três filhos cada um de um pai mas se converteu e disse o meu Deus já me disse que vai me honrar e vai me dar uma família abençoada que vai me dar um marido abençoado todo mundo ria dela estou sentindo Deus aqui a igreja todo mundo ria dela porque não tinha aparência morava no fundo da igreja numa casinha emprestada quem está aqui entendendo o que papai está falando mas a convicção o milagre já tinha acontecido aonde dentro dela ela não se importava mais com as opiniões do próximo nem de opinião alheia de ninguém ela sabia de quem ela era em Deus pergunta aqui para mim quem foi que aquele varão escolheu pastora a improvável porque é isso que a fé faz é isso que a fé faz você diz que confia no teu Deus mas ele chorando e lamentando achando que nada vai acontecer na tua vida eu confio em Deus confia da boca para fora o tratamento para você se livrar de todos esses sintomas malignos que eu descrevi agora ansiedade desânimo dor angústia inveja ciúme é você aprender a confiar em Deus agora vem cá eu até botei aqui quando você casa com alguém você está contraindo o que uma aliança sim ou não com essa pessoa é ou não é e essa aliança tem que haver o que fidelidade e confiança um no outro é ou não é e se uma dessas pessoas que tem aliança trair vai ser quebrada essa aliança sim ou não então a outra parte não vai poder mais confiar é ou não é porque o adultério é isso é uma adulteração de uma aliança que está aqui é a mesma coisa da nossa aliança com Deus quando eu digo que tem uma aliança com Deus mas não confio nele pastor eu confio em Deus as suas atitudes as suas ações é que vai demonstrar se você tem aliança ou não com esse Deus todo poderoso que está aqui então se eu confio nele eu continuo aliançado com ele porque eu tenho uma aliança agora se eu não confio nele a minha aliança com ele está o que quebrada porque não existe relacionamento sem confiança existe não existe então imagine para um casal o cara é fiel o cara dá vida para sua esposa agora todo dia que chega para se relacionar com sua esposa você me traiu um dia que você estava com quem você estava quem está entendendo o marido chega em casa o cara é fiel chega em casa a mulher está chorando a mulher está angustiada a mulher está triste a mulher está acusando tem condição de um relacionamento desse mas quando a aliança está firme e que o esposo chega em casa oh glória é só festa é só alegria é isso que Deus espera do povo dele eu não posso dizer que eu tenho uma aliança com Deus poderoso e não confiar nele eu muitas vezes estou pecando foi isso que aconteceu com os dez espias viviam debaixo da promessa sim ou não qual era a promessa tem uma terra para você herdar e essa terra é boa é terra que emana leite e mel aí primeiro corinthians 2 9 bote aí na tela Deus diz para o povo dele ei o que eu tenho preparado para você rápido minha filha primeiro corinthians 2 9 está escrito o que ninguém nunca viu o que Deus preparou para você ninguém nunca viu porque Deus não repete milagre mas ele faz muito mais além daquele que você pensa ou imagina aleluia ouvido nunca ouviu coração de homem nunca passou o que Deus está preparando para você para quem para aqueles que o amam para aqueles que tem aliança com ele meu filho não sei você mas se eu fosse você eu parava toda a minha vida para conhecer esse Deus que é fiel esse Deus que é poderoso esse Deus que muda a história esse Deus que faz a solitária ser mãe de filhos ter família abençoada esse Deus que tira aleluia de um povo maldito como fez com o Ruth e faz fazer parte aleluia de uma mulher importante aí tem gente não acho que Deus não vai fazer mais nada na minha vida é porque você não conhece a Deus mas você quer conhecer a Deus medite aqui isso aqui de dia e de noite saia dessa dependência de profecias porque quando a Bíblia diz assim quando não há profecia o povo se corrompe não é profecia esse que te digo não é palavras reveladas é a palavra de Deus é você conhecer o que fala as escrituras é você entender o que Efésios primeiro diz que você foi escolhido desde antes da fundação do mundo e não foi só escolhido não foi escolhido e foi abençoado abra sua mão bote na sua cabeça e diga eu sou abençoada por Deus agora olhem enquanto esse entendimento não chegar o diabo vai lhe roubar quer ver o que eu lhe explique melhor que quem não entendeu o que eu prego não entende com mais ninguém é igual é um testamento é por isso que aqui é chamado de testamento é um testamento por quê? porque quem herdou e transferiu para mim para você já morreu mas ressuscitou e deixou escrito é dele é dela é meu é meu é um testamento isso aqui agora se você receber um testamento aonde herdou várias propriedades uma riqueza imensa mas pegar esse testamento e guardar ou botar no quadro você não vai usufruir de nada do que você tem lembra daquele caso que foi verídico uma governanta de um homem milionário ele morreu e entregou a ela um testamento ela achou tão lindo não sabia ler não sabia ler botou numa moldura e pendurou na sua casa já estava morrendo sem dinheiro para nada um médico com coração bondoso sabia disso foi lá mesmo de graça para cuidar dela quando chega lá que vê aquilo na parede viu que era um testamento disse a senhora não sabe o que é que a senhora tem dentro de casa o que é isso foi um presente que meu senhor antes de morrer me deu achei tão lindo e botei na moldura ele disse esse presente é uma fortuna que ele deixou todo para a senhora mas ela acabou pobre morrendo pobre nunca usufruiu de nada por quê? porque não tomou conhecimento do que ela tinha assim são muitos crentes vão morrer pobre e miserável viver a vida toda sofrendo porque não conhece o que Deus já determinou para ele e quando você não tem conhecimento o diabo que veio roubar matar e destruir roubar de você se Deus quiser fazer se Deus quiser me curar se Deus quiser me abençoar rapaz Deus já te abençoou Deus já te curou Deus já te prosperou já está tudo pronto volta aí de novo e o negócio não é pequeno não meu filho o negócio não é pequeno não mas existe fases para você tomar posse preguei domingo aqui qual é a fase diga comigo amadurecimento e não é no espiritual olha para mim não converse não deixe ninguém conversar com você é para você não perder a benção no mundo espiritual você só se torna maduro quando você entende o que Deus fez por você é quando eu entendo que eu me torno espiritual porque porque o homem natural aqui para nós o homem natural não foi isso que nós lemos aqui 1 Coríntios 2 2 12 não vai entender como é que um homem natural vai ver o cara ali muitas vezes pobre miserável sem perspectiva de vida nenhuma largado muitas vezes pai e mãe jogado na sarjeta vai entender que Deus preparou algo grande para ele não vai conseguir absorver não vai conseguir acreditar aquilo não vai ter sentido quem está aqui mas a Bíblia diz que quem é espiritual discerne todas as coisas e as vezes você está aí entra na igreja dobra o joelho o louvor está cantando aí papai começa a falar ei esse sofrimento tem dias determinados já para acabar ei essa dor que você está passando agora já está na hora de terminar ei a dimensão desse sofrimento ei aleluia alinhado com a glória que eu já preparei para você estou sentindo Deus aqui falando com alguém é só pelo espírito irmão é só pelo espírito que você vai ver o marido ali todo sabe as vezes no adultério as vezes nas drogas na cachaça e papai está dizendo é um vaso escolhido é um vaso escolhido ei como eu já contei a vocês aqui Cíntia mais Marlon Cíntia crente Marlon no mundo se apaixonaram aí Ricardo pastora minha irmã está entrando numa cilada o cara pastora é mundana é prostituta pastora minha irmã está entrando num buraco eu digo minha filha cai fora minha filha você é doida você é crente o homem não é mas pastor que tem juízo vai orar não segue a padrão porque Deus quebra padrão agora é Deus não é você que quebra não porque Cíntia foi obediente tá bom pastor eu vou acabar mesmo gostando para logo antes que o sentimento aumente mas quando eu fui orar papai disse ei ei tô nesse negócio vai terminar não é um vaso escolhido eu minha filha pelo amor de Deus volta minha filha porque Deus tem negócio com esse cara é só pelo espírito irmão quem ia imaginar o cara mudando prostituto que todo dia não era meu irmão juntava ele e outro era bagaceira como é que pelo natural eu ia imaginar que o cara fazia parte do seu escolhido é só pelo espírito quem tá aqui agora você tá dentro da igreja Deus tá falando não é cuidado vigente você tá eu quero eu quero eu quero vai se converter vai orar vai vencer a carne porque as vezes até é mas enquanto você não se converter Deus não permite e se e se teimava vai se quebrar a cara então é a confiança confia no Senhor e eu termino vá pra Jeremias 17 aleluia 5 8 Jeremias anda lá abaixo olha o que diz aqui quem tá aqui dá glória a Deus eu gosto de ler aqui olha o que diz aqui ora maldito versículo 5 maldito é o homem que confia no que faz da humanidade mortal a sua força e motivação e cujo coração se afasta do Senhor eu não posso dizer que confia em Deus e confia no homem eu me torno um maldito ele será como arbusto no deserto lembra a pregação aqui você é arbusto ou você é árvore porque se você não confia em Deus você vai ser um arbusto no deserto um arbusto no deserto é solitário não tem beleza nenhuma você pode botar a árvore de Natal enfeitar por um tempo mas depois vai passar vai tirar tudo vai continuar sendo o arbusto não perceberá quando algum bem se aproximar ou seja nunca vai ver o bem nunca vai viver o bem vai sempre morar nos lugares mais árvores do deserto tem terra tem terra salgada sabe aquelas pessoas que vivem uma vida sem sabor sem alegria sem esperança são essas pessoas são arbustos vivem sem fé vivem sem esperança sem perspectiva meu filho meu filho olha pra cá você foi chamado pra viver por fé e a fé é de dentro para fora primeiro acontece aqui dentro e quando acontece aqui dentro ninguém te rouba mas aí diz assim mais versículo 7 olha pra cá mas bendito é o homem oh glória feliz é o homem abençoado é o homem cuja confiança estará onde totalmente depositada no senhor aleluia totalmente a minha fé não está no homem não está em carro não está em cavalo está no senhor aí como é que esse homem vai ser diga comigo uma árvore futuca seu irmão pra ele acordar diga você é uma árvore plantada uma árvore plantada ou seja não vive aqui eu estou aqui hoje amanhã eu estou lá amanhã eu estou ali buscando a bênção fica quieto não para em nome de Jesus a Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de você para de estar correndo atrás de bênção para de estar correndo atrás de profetas olha pra aí culto de doutrina poucas pessoas e ontem eu quero era pra estar cheio aqui no dia que a gente tivesse entendimento tem culto hoje na minha igreja eu estou lá esse é abençoado plantado plantada aonde junto das boas águas futuca seu irmão diga aqui tem boa água aqui a água jorra meu filho aqui eu não trago palavrinha para bater no seu ombro não é palavra revelada que lhe dá vida que lhe dá sustança aqui é mocotó e o mocotó às vezes é estou me vergonhando a cara mas também é Deus vai fazer coisa grande da tua vida amém aleluia uma árvore uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor sabe o que ele está dizendo o dia quando chegar o dia mau essa árvore não vacila ela continua ali plantada bebendo porque o alimento dela não vem da lateral vem da raiz aleluia ela não depende de circunstância ela não depende de clima quem está entendendo? porque as suas folhas estão sempre viçosas oh glória você nunca vai ver uma pessoa que é árvore só o sangue é luta irmã é luta não uma árvore sempre tem lugar para refrigério ela fornece refrigério ela fornece aleluia sombra quem está aqui? oh glória estão sempre viçosas não sofre de quem? de ansiedade durante o tempo da seca oh meu Deus não sofre o que será? e agora? olha como está lá desemprego não, não, não porque a minha confiança não está no homem a minha confiança está no Senhor levanta tua mão que eu vou profetizar nesse tempo de escassez é o tempo aleluia das oportunidades eu quero declarar para algumas pessoas neste lugar é nesse tempo de escassez de calor eu estou falando de dias difíceis vai ser nesses dias que Deus vai abrir uma porta de oportunidade de excelência receba e não deixe ninguém te roubar teve endereço certo cuidado cuidado com os pensamentos cuidado com o que você fala está difícil mude o seu linguajar mude as suas palavras acorde todo mundo todo dia dizendo é hoje tem porta aberta para mim Senhor é hoje eu tomo posse Senhor o dia acabou não aconteceu no outro dia de novo é hoje Pai eu creio não aconteceu mas vai acontecer eu sei Senhor que já está tudo pronto muda o seu linguajar muda as suas palavras aleluia não sofre de ansiedade tira a ansiedade do teu coração confia no Senhor durante o ano da seca nem deixará de dar seu fruto o que é que a Bíblia está dizendo você como árvore você é aleluia uma pessoa onde se torna fonte provedor de vida para os outros e ainda no tempo de escassez de calor aleluia você sempre vai estar dando fruto quem está aqui ou seja independente das circunstâncias que você está vivendo você está sempre tendo uma palavra para dizer aguenta Deus vai mudar a sua história Deus está no controle Deus é Deus é poderoso Deus faz você não pode ser guiado pelas circunstâncias você tem um Deus e que você deve depositar toda a sua confiança fruto tu que seu irmão diga não pare de dar fruto e eu estou terminando mas quem está gostando diga amém eu botei aqui algo para dizer assim sofremos o temor aos homens pelo fato que não cremos que a nossa posição em Cristo está eternamente garantida ou seja ninguém pode te roubar a não ser você mesmo que Deus já nos aceitou completamente perfeitamente com seus erros com suas falhas com suas debilidades Deus te aceitou ele não procurou perfeito ele veio para os doentes tem alguém doente aqui eu sou a primeira a dizer eu sou é você entender que todo sacrifício ele já fez não queira o que é que eu devo fazer senhor para o senhor mudar minha história nada porque todo sacrifício já foi você só tem que o que cadê a igreja você só tem que o que é difícil crer é difícil crer aleluia você não precisa provar mais nada para ninguém você não precisa se sacrificar mais nada você só precisa crer agora estou terminando quem está gostando diga amém como é que eu posso crer pastora a Bíblia ensina que a fé vem como ouvir o que ouvir a próxima ouvir o irmão ouvir a opinião do irmão a meu respeito não ouvir o que só que esse ouvir não é só sentar tem uma conotação é ouvir e ouvir e o que é pastor ouvir ouvir pra ti peraí peraí estou terminando já já estou terminando já então você hoje ouviu aqui sobre o que sobre o medo dos homens opiniões a seu respeito querer agradar a gregos e troianos filhos muitas vezes por querer agradar pai e mãe você não precisa agradar pai e mãe Deus manda você honrar a pai e mãe mas no afã de querer agradar muitas vezes a pai e mãe acaba se paralisando porque vive sempre querendo a mamãe dizendo você pode meu filho você vai meu filho você é meu filho existe um Deus esperando você olhar pra cima então na proporção você hoje ouviu aqui hoje foi a chave pra você avançar você pode levantar a mão e dizer eu vou avançar porque você não vai depender mais de opinião agora se prepara que você vai ter que praticar o que você ouviu e aí a prova vai vir alguém vai chegar pra dizer mas rapaz você não faz nada certo rapaz você hoje você não pregou legal não viu rapaz você você não está tocando legal não viu poxa a comida que você fez não está legal não viu você vai ser provado e aí porque eu ouvi eu vou dizer eu vou melhorar mas me perdoe porque eu estou no processo mas eu vou mudar eu vou melhorar a cada dia você não vai paralisar porque quando eu sei quem eu sou em Deus eu sei que eu não vou estacionar eu vou avançar quando eu estou em Deus e eu conheço a palavra eu sei que Deus que o diabo vai usar pessoas para me fazer estacionar e olha não é os de fora não porque os de fora não ferem os de fora não tem capacidade de te ferir Deus Deus vai permitir e o diabo vai usar de dentro de dentro da casa de dentro do trabalho da igreja mas porque você recebeu o antídoto contra esse vírus você vai botar o dedo na cara de satanás vai dizer arreda-te de mim satanás eu não preciso mais de elogios porque eu sei quem eu tenho crido fica de pé então muitas vezes nada contra psicólogo não tenho nada contra mas quando você vive e pratica a palavra ah meu filho você faz igual aquele peregrino filme você vai andando e as bagagens ficando para trás e você vai se desvencilhando se desvencilhando e ninguém mais te segura levanta a mão e declare eu sou livre eu não vivo mais da opinião de terceiros para avançar porque eu sei que tem um lugar reservado preparado de excelência para eu chegar eu termino dizendo larga de ser burro e sonhe bem alto já se veja numa casa bem linda dê glória a Deus já se veja meu filho com um carro top porque Deus é pai quer te dar abriu guarda-roupa papai do céu meu guarda-roupa só Jesus profetice roupa nova chegando roupa nova chegando carro velho seus dias estão contados e crê comigo não é pela sua capacidade é ele que é pai imagine aquela mulher feia como ele diz assim pretinha nada mas ele falou isso pretinha pobre e cheia de filho só impossibilidade o cara dentro da igreja por causa de mulher solteira bonita toda charmosa mas a bíblia diz assim como as águas do ribeiro estão nas mãos do senhor aleluia e ele inclina para onde ele quer assim assim é o coração do homem Deus faz inclina para onde ele quer e tão bonita dá um tapa na cara de satanás e declare eu sou maravilhosa eu sou filha de Deus eu sou justiça de Deus a minha história vai mudar se você não acredita nisso se olhe no espelho todo dia e declare até isso entrar experimente você que está com sua autoestima lá embaixo bota um espelho todo dia bem grande se possível e ó eu sou justiça de Deus eu sou formosa de Deus eu sou escolhida de Deus eu sou abençoada por Deus eu sou linda eu sou maravilhosa desculpa aí mas eu faço comigo eu faço comigo meu filho é ninguém vai me enganar é até isso entrar aqui ó ninguém tira mais para acreditar eu adoro eu nasci você nasceu para ser feliz lembra a pregação de 15 dias aqui você foi criado para ser feliz você ainda não usufruiu dessa felicidade porque você teima em desobedecer a palavra e quando eu desobedeço a palavra eu trilho caminhos tortuosos que só me traz dores e sofrimento mas para você fecha seus olhos eu quero orar por você neste momento toda a igreja tem esses olhos coloque seu nome e aí e aí e aí e aí